Doutora Vanessa, vamos recebê-la carinhosamente com uma salva de palmas a Jesus. Querida, uma honra pra mim poder receber você, viu? E o povo já te conhece porque há um ano atrás eu falei sobre você e teu esposo numa pregação. Onde eu falava sobre o que é ter a visão de Deus, que a diferença entre as pessoas que são bem sucedidas, não é que umas são melhores que as outras, né? Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidades, mas a diferença é a visão. E Deus me trouxe no coração o testemunho de vocês pra dar uma palhinha, né? Não pude contar em profundidade, mas todos se lembram. Porque eu perguntei no último culto quem se lembrava e todos se lembravam. Porque a tua história marcou minha vida e quando eu compartilhei, muitas pessoas vieram perguntar mais sobre você. Porque a tua história tem marcado muitas pessoas que não te conhecem. E eu quero que você saiba que é uma honra pra nós poder receber você aqui nessa noite. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor, amados. Amém? Eu que me sinto honrada de estar aqui com vocês. Que alegria, que igreja linda. É lindo aqui, eu não conhecia. Que igreja linda. Eu queria agradecer vocês como igreja por todo o amor, todo o cuidado. Nós estamos nos sentindo muito amadas, né? Vieram duas diaconisas comigo. Nós estamos nos sentindo muito amadas. Amém? Quero te convidar a curvar tua cabeça, a fechar os teus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Nós te coroamos, Senhor, com toda a glória e a honra nesse lugar, Senhor. Reconhecendo a tua majestade, a tua bondade, a tua grandeza. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor preparou esse dia pra nós como igreja, Senhor. Pai, obrigado por cada detalhe, Senhor. Por cada pessoa que se envolveu. Obrigado, Senhor, Deus, Pai, porque tudo é bondade sua, Senhor. Deus, no nome de Jesus, eu quero te entregar cada coração dentro dessa igreja, essa noite. Aquece os corações, Senhor. Vem de encontro a cada um deles, Pai, a cada um deles. Senhor, no nome de Jesus, toma minha vida, Deus. Enche-nos, Senhor, vem com a tua presença, Pai. Intensifica a tua presença nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos. Eu reconheço e me sujeito a ti, Espírito Santo. Te dando total liberdade. Usa-me pro louvor da tua glória, Senhor. Que cada pensamento agora, Senhor, seja levado cativo a ti. Que os nossos corações sejam um terreno fértil, um solo fértil. A tua boa palavra seja liberada desse altar e vá de encontro a cada um de nós, Deus. E floresça, e frutifique, e permaneça, Pai. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto um grande quebrantamento do Espírito Santo. E eu creio que o Senhor quer fazer algo tremendo, nas nossas vidas, nesse lugar, essa noite. Amém? Quantos creem? Glória a Deus. Nós te amamos, Pai. Enche-nos com o teu amor nesse lugar, essa noite, Senhor. Enche-nos com o teu amor, Pai. Enche-nos com o teu amor. Você pode pedir isso ao Senhor? Enche-me com o teu amor. Enche-me com o teu amor, Senhor. Enche-me com o teu amor. Queremos mais, e mais, e mais, e mais desse amor, Senhor. Enche-nos, Deus. Enche-nos, Deus. Santo e poderoso Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos 11, 33. Palavra do Senhor diz assim. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dEle, por Ele, e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A palavra do Senhor diz nesse versículo, que insondáveis são os juízos do Senhor, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Qual de nós, quem de nós conheceu a mente do Senhor? E, quando nós lemos isso, isso significa, que em algum momento das nossas vidas, em algum momento da minha e da sua vida, existem perguntas que irão ficar sem resposta. Pelo menos, por enquanto. Vocês compreendem isso? Esse versículo fala, quem entendeu a mente do Senhor? Quem conhece os caminhos dEle, que são insondáveis? Quando nós lemos isso, nós temos que entender que há perguntas nas nossas vidas, que pelo menos por enquanto, ficarão sem resposta. Mas, para a maioria dos cristãos, isso não é um bom sinal. Porque haverá momentos nas nossas vidas, que Deus parece não fazer sentido. Olha para quem está do teu lado e diz assim, você já experimentou momentos em que Deus parece não fazer sentido? Como verdadeiramente entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Como entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Mas, quão verdadeiro é para nós esse entendimento de que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Como entender que os desafios que a vida nos impõe podem, de alguma forma, cooperar para o meu e para o seu bem? Assim como o teu corpo humano, físico, possui uma barreira que impede que bactérias, vírus, coisas, agentes externos, te invada. Nós também temos uma barreira imaginária, que nós entramos e saímos todos os dias, que faz com que nós nos sintamos seguros. Todos nós temos essa sensação, eu aqui estou protegido, mas um dia parece que essa barreira estoura e nós somos atingidos. Alguns anos atrás, a minha barreira estourou, porque como talvez a maioria de vocês, eu vivia, tinha dificuldades, a gente passa lutas, mas nós pensamos que algumas coisas só acontecem na casa do vizinho, só acontecem no quintal do outro. Eu pensava assim, há 14 anos eu conheci o homem da minha vida, diga glória a Deus, quem ainda não conheceu vai conhecer, amém? Para as que são mulheres, e os homens conhecerão mulheres de Deus, amém? Está todo mundo casado aqui? Que amém fraco, os homens não querem casar? Posso ouvir três aleluias, um amém aqui? Está bom, a situação está triste. Está cheia de mulher solteira, Ilha Bela, eu ia fazer um apelo, para vocês enviarem o currículo para lá, a gente está avaliando as meninas, olha, eu tenho duas irmãs aqui. Brincadeira, elas estão esperando nos seus irmãos, agora se animaram, né? Mas, há 14 anos eu conheci meu esposo, e casei apaixonada, glória a Deus, porque nem todo mundo casa apaixonado. E depois, logo depois, eu descobri que eu estava vivendo um milagre, eu estava gerando um filho. E eu curti demais essa gestação, eu aproveitei cada instante, e no dia 4 de julho, eu ouvi a vozinha dele pela primeira vez, os meus olhos viram os olhinhos dele pela primeira vez, e como é incrível ver a maestria do que é gerar, e segurar aquele pequeno serzinho nos seus braços. Eu acho que quando a gente se convence de que Deus existe, eu acho que é nessa hora, porque a gente pega e fala, isso é incapaz, só Deus mesmo, para poder dar essa habilidade para uma mulher. E meu filho cresceu lindo, o nome dele é Sebastião, e ele, com dois aninhos, uma criança saudável, sapeca, extrovertida, divertida, companheira, companheira, ele, com dois aninhos, ele começou a ter umas dores. E eu não identificava direito o que eram essas dores, porque eu ia ao médico, e como a maioria das mamães aqui, ouviram o diagnóstico que eu ouvi por três vezes. Você pega seu filho, ele está passando mal, você vai no médico, e o médico, quando não sabe o que é, diz que é? Muito bem, está vendo? Virose, e eu escutei isso uma vez, eu escutei isso duas vezes. Mas, eu comecei a ficar desconfiada, porque essas crises começaram a ter uma característica que não tinha como ser virose. Ele começou a ter dores nas articulações, e quando essas dores vinham, ele não conseguia andar. Ela era rápida, essa crise, mas quando vinha, ele se contorcia assim, eu lembro de uma vez, a gente saindo do McDonald's com ele, e quando eu olhei, ele estava se arrastando. E eu falei, Raico, tem alguma coisa errada, isso não pode ser virose. Nós estávamos em São Paulo nessa época, eu levei ele até o Hospital São Luís, Mas, o médico fez um hemograma, pegou o hemograma, e o hemograma não dizia nada. Tinha ali uma anemia bem discreta, nada que soasse o alarme, só que eu já estava de saco cheio daquilo. Aí eu virei, não conhecia Jesus, então a velha natureza falava mais alto, Aí eu dei na mesa e falei, olha, eu estou cansada de vir no médico, e todos vocês me dizerem que não é nada. Se eu descobrir lá na frente que era algo, e vocês negligenciaram, eu quero o CRM de vocês. Tinha um ortopedista de costas, aí nessa hora ele virou para mim e falou assim, Mãe, eu quero examinar o teu filho. Nós entramos no consultório desse ortopedista, ele tirou alguns exames, ele viu algumas diferenças nos ossos do Sebastião, Ele falou para mim assim, mamãe, tem alguma coisa assim nos ossos, mas não é minha especialidade, Quadril de criança, eu vou te encaminhar para um especialista. Eu saí de lá, bem assustada, porque quando ele me falou que tinha essas diferenças, Eu me imaginei na ACD, todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo sabe? Tá bom. E já era terrível isso, porque você tem um filho que joga bola, anda de bicicleta, corre, pula, Daqui a pouco você fala, meu Deus, eu agora vou me ver na ACD, tendo que levar meu filho, Ele não vai mais brincar, ele não vai mais correr, enfim. Meu marido é alemão. Quantos conhecem meu esposo, Raico? Pouca gente. Meu marido é alemão. E ele nunca foi ligado com coisas espirituais, até aquele momento. Ele vinha de uma cultura bem fechada, para o evangelho, bem racional. E eu cresci num lar, que minha mãe era católica, Mas também era da Seite Onoê, e também comia a balinha de São Cosme e Damião, e meu pai era espírita, e bom, tinha de tudo um pouco. Mas quando o calo aperta, você volta para algum lugar, você começa a buscar Deus de alguma maneira. E eu fui buscar onde estava o meu referencial. Eu conheci a igreja católica, comecei a ir na missa e falar, Deus, meu filho está doente e ninguém descobre o que é. Nesse meio tempo, eu consegui uma consulta com esse especialista de quadril, na quinta-feira, isso foi num domingo. De segunda a quarta, eu passei em três ortopedistas. Não me pergunta por que eu fiz isso. Eu desconfiava que ninguém me falava a verdade, eu fui em um, eu fui em outro, eu fui em outro, até a quinta-feira. Os três pegaram os exames do Sebastião, olharam e me disseram que não era nada. Que ele tinha dor de crescimento. Mas eu estava incomodada, eu falava, tem alguma coisa errada, não pode ser só isso. Na quinta-feira, eu entrei no consultório desse médico, e ele pegou a radiografia, colocou ali naquele... Tem um painel luminoso, se tiver algum médico que saiba o nome disso, eu não sei. Eu não lembro agora, colocou as radiografias ali, examinou. Como? É isso aí. Aí ele colocou... Ele colocou as imagens ali, ficou olhando por 20 minutos. Na verdade, eu comecei a ficar brava junto com o meu marido, porque ele virou a cadeira, examinando esses exames e não falava com a gente. Quando ele virou a cadeira, ele falou, mãe, agora nós vamos conversar. O teu filho tem perdas ósseas consistentes. Ele precisa ir à biópsia. Existem algumas possibilidades de diagnóstico. Ele falou, uma é osteomelite, uma bactéria que vai comendo o osso. Tumor de Ewings. E ele falou, e tem mais algumas outras hipóteses, mas eu quero que você encaminhe, vamos encaminhar ele para a biópsia. Nesse dia, à noite, eu cheguei em casa, o Sebastião estava com dois aninhos, ele estava sentado na minha cama jogando videogame. Daqui a pouco ele pegou um lençol, jogou na cabeça dele e falou assim, mãe, você conhece Jesus? Eu tomei um susto. Eu tomei um susto. Por quê? Depois dos meus 15 anos, eu nunca mais pisei direito numa igreja. E o meu marido não tinha religião. Hoje, eu tenho uma filhinha chamada Maria. Se você perguntar de Jesus para Maria, Maria te fala, te fala da Bíblia, porque ela cresce ouvindo isso. Mas naquele momento, eu não tinha nada, nem imagem eu tinha em casa, porque eu nunca gostei. Aí eu falei, por que você está me falando isso? Aí ele disse assim, ah, porque Jesus é meu amigão. Eu falei, como? Mas ele me pediu para te dizer uma coisa. Daqui para frente, você vai ter que ter muita fé. Isso foi numa quinta. No sábado, nós entramos no Hospital São Luís para fazer uma biópsia. E é terrível você pegar o seu filho no colo, ir até a porta de um centro cirúrgico e deixar na mão de um médico. Eu lembro que aqueles minutos, aquelas horas que se passaram durante a biópsia, foi, acho que o tempo mais... Foi horrível, porque você não sabe o que vem dali para frente. E o telefone tocou no quarto. O médico disse, olha, já acabamos o procedimento. Eu já chamei um... Tem o nome? Patologista. E eu tenho duas notícias para te dar. A primeira é que o que o seu filho tem, curiosamente, eu não conheço nenhum caso, que o próprio corpo lute sozinho para conter a doença. A segunda coisa, ele falou, mãe, é um câncer. Quem está preparado para ouvir isso? Quem está preparado? Quem está preparado para que um dia de sol comum, que você estaria indo com o seu filho mais um, jogar bola, andar de carrinho, motoquinha. De repente, o médico arranca tudo aquilo que você tinha de concreto. Quando ele subiu do centro cirúrgico, ele estava com a perna engessada. E eu lembro que eu não sei de onde eu tirei forças para sorrir. Porque eu não queria que ele soubesse o quanto eu estava devastada. E ele entrou no quarto, eu e o Raico. Demos risada, falamos, nossa, você ganhou uma botinha nova. Pedir para a enfermeira, pelo amor de Deus, fica cinco minutos com ele aqui dentro. E nós fechamos a porta do quarto. E ficamos deitados, chorando. Porque tudo que eu sabia que o câncer fazia, que ele ceifava uma vida. Saí de lá correndo, subi para uma capelinha, todo hospital tem uma capelinha. E fui ter um diálogo interessante com Deus. Eu fui diante dali, daquela capelinha, e comecei a falar. Por que eu? Por que o meu filho? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu pago minhas contas. Eu sou uma boa esposa, eu sou uma excelente mãe. Meu filho é tão querido. Por que eu? A gente gosta de justiça própria. Eu achei que isso era plausível diante de Deus. Comecei a questionar. Por que comigo? É uma visão incorreta das escrituras dizer que nós entenderemos sempre o que Deus está fazendo. E como se encaixa em seu plano o nosso sofrimento e os nossos desapontamentos. É uma visão infantil. Porque é mais cedo ou mais tarde, muitos de nós vamos chegar num ponto em que parece que Deus não faz sentido algum. Por que? Por que comigo? Por que com meu filho? Por que com tanta gente terrível? Por que com tanta mãe que aborta? Por que com tanto traficante? Por que com tanto assaltante? Por que um pedófilo vai viver até os seus 80 anos? Por que? Esse foi o meu primeiro diálogo com Deus. Mas eu tive um tris de lucidez e entendi que eu precisava fazer uma escolha. Ou eu desistia ali do meu filho ou lutava. Ou eu corria atrás. Ou a gente corria atrás. Quando nós começamos a pensar que Deus não está fazendo sentido ou que Ele perdeu o controle, isso é uma ilusão. É uma ilusão da nossa cabeça. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Só que, muitas vezes, nós entramos por esse caminho. E nós damos vazão a esse tipo de pensamento. Muitas vezes, nós deixamos que essas perguntas, esses questionamentos, entrem na nossa cabeça. E nós começamos a falar, mas isso não faz sentido algum. Deus perdeu o controle da situação. Por final, se isso prospera dentro de nós, você acaba não só enfermando fisicamente, mas espiritualmente morrendo. Morrendo. Porque a dor e o sofrimento não são os maiores causadores de danos. Não são. O que vai causar mais dano dentro de uma pessoa é a confusão. Eu não entender. Eu queria achar a resposta e não consegui. A dor e o sofrimento não vão causar o maior dano. O maior dano será causado pela confusão. Não entender a razão. Não entender o motivo. Meu porquê me levaram até esse ponto pela primeira vez. Por quê? Temos visto nos últimos dias, eu acho até que o pastor Eric, ele também postou, a grande perseguição que a igreja tem sofrido. Amém? Nós temos visto inúmeras pessoas que tem morrido por amor ao evangelho. Nós vimos, né? Ele colocou, acho que também, quatro crianças que falaram que amavam Yeshua e foram decapitadas. Nós temos visto isso. Nós temos visto esses mártires. Mas, por quê? Porque, dentre tantas razões, parece tão fácil para eles, fácil não é a palavra, parece assim, resignado e entregar a vida. Há inúmeras razões. Há inúmeras razões, nós poderíamos falar. Mas eu quero me ater a uma. Eles têm plena consciência e convicção da causa. Eles têm plena ciência e plena convicção da causa. Agora, quando nós ficamos confusos e desiludidos com as adversidades, com os problemas, com as traições, quando nós ficamos achando que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus não está no controle, por que que eu estou tendo que passar por esse divórcio? Por que que eu perdi tudo? Por que que eu tenho que recomeçar do zero? Quando nós nos vemos nessa situação, nesse ponto, é quando achamos que Deus perdeu o controle. Nós não temos o consolo que essas pessoas têm, de entenderem que Deus permanece no controle de todas as coisas. É a ausência de propósito que torna a situação intolerável. É você estar passando uma situação e você não vê propósito naquilo. Isso é intolerável, isso se torna intolerável para nós, na maioria das vezes. É você no meio do deserto e quando você olha para trás, você só vê areia. E quando você olha para frente, você também só vê areia. E a tendência do deserto é te fazer secar. A sabedoria está em você atravessar um deserto sem se tornar um. A maioria fica no meio, para no processo, seca junto. Quando a maioria dos cristãos passam por dificuldades, cresce a confusão. Muitos entram numa tremenda crise espiritual. Não raro, eu sento com mulheres, com pessoas, que quando a diversidade alcança a casa deles, a vida deles, eles entram em crise espiritual. Eu sirvo a Deus. Eu dou o dízimo. Eu faço a obra. Por quê? Eles perdem Deus. Os duros golpes da vida acabam separando. Eles da videira. E a Bíblia diz assim, eu sou a videira verdadeira, longe de mim, não podeis fazer coisa alguma. Se você permitir que a situação que você está passando agora, golpeie você a esse ponto, você se separa dele. Você se separa dele. Longe dele, você morre. Deus longe de você, continua sendo Deus. Mas e você longe de Deus? Quem é? Quem nós somos? O que nós somos? Então nós descobrimos, e aí a gente tem uma... Uma vida totalmente nova. Minha rotina passou a ser, pegar meu filho, eu e meu marido, levar para a quimioterapia. E é horrível a quimioterapia. É um tratamento terrível. Teu corpo é bombardeado por horas a fio. Porque na verdade ele joga uma bomba atômica dentro de você para ver o que que acerta. Só que eu comecei a buscar a Deus. Eu comecei a ver uma criança que eu não falava de Deus, pregando para mim sobre Deus. E se Deus tinha me dito que eu precisava ter fé, ele tinha me dado a receita, amém? Era isso que eu precisava fazer. Então eu comecei a buscar a Deus, aonde eu conhecia. Comecei a frequentar, comecei a ir lá. Daqui a pouco, eu lembro que assim que eles descobriram, o caso dele era muito avançado. Meu filho foi diagnosticado com neuroblastoma nível 4. Já era metastático. Nós descobrimos por causa das metástases, que ele já tinha nos ossos. Então ele saiu de dentro do hospital numa ambulância e foi transferido para um outro hospital. E nesse hospital, ele ficava de noite ali para fazer a primeira quimioterapia, porque a médica não sabia se ele saía vivo. E eu todo dia, que tinha algum evento na igreja, eu estava lá. A gente gosta, infelizmente, de escolher ir para Jesus pela dor. Eu acho tremendo, quando eu sou capaz de escutar testemunhos de pessoas que falam, eu fui para Jesus por amor. A maior parte de nós fomos para Jesus porque o casamento estava em crise, porque precisávamos de uma solução, porque temos um vazio, porque estávamos em depressão. Por N razões. E uma dessas vezes eu fui, eu morava em Santo Amaro, perto de Santo Amaro, na Chacara Flora. E ali tinha o santuário do padre, o santuário do ser subzantino, do padre Marcelo. Tudo bem? E eu estava ali na missa, e eu queria Jesus de todo o quanto era jeito. Eu olhava aquele homem, falando de Deus, e eu falava, nossa, ele parece que ele conhece tanto Deus. Por que eu não conheço? Por que eu estou sentada aqui, e parece que só ele lá pode ter intimidade com Deus? Eu falei, pai, eu também quero te conhecer. Eu também quero ter amizade com o Senhor. Se ele tem amizade com o Senhor, eu também quero ter. Se ele te ouve, eu também quero te ouvir. E eu lembro que numa dessas vezes da missa, eu estava lá na frente, eu estava adorando. Ele tinha uma música, que ele cantava, Jesus, esse nome é o poder. E eu ficava, Jesus, esse nome é o poder. E aí eu lembro que uma pessoa parou na minha frente e falou assim, demorou para você vir. Mas eu estou super feliz que você está voltando. Aí eu abri o olho, falei, mãe, que esquisito essa pessoa, me falando que está feliz, que Jesus está feliz, que eu estou voltando. A mãe falou, que pessoa? Eu falei, mãe, agora eu estava aqui parada, me falando que Jesus está feliz, que eu estou voltando para ele. Ela falou, não tinha ninguém do teu lado, ninguém falou com você. Aí ela falou, Deus começou a me buscar lá dentro. Porque Deus, ele não olha como o homem vê, ele olha o coração. E quando a gente quer de verdade, ele vai te buscar aonde você está. Amém? Glória a Deus. Então eu comecei a buscar, comecei a buscar, nós ficamos muito amigos do padre. Durante muito tempo ele que nos acompanhou. E ele olhou para nós uma vez e falou, Sebastião, você vai ficar curado. E Deus falava para mim, da cura dele. E nós cremos, e o tratamento deu super certo. Em um mês, o tumor dele entrou em remissão total, ele não tinha mais uma metástase. Ele foi a transplante de medula. O tempo de transplante de medula é no mínimo de 24 dias. Até, sabe lá Deus quanto. E ele saiu com o tempo recorde da UTI. E nós fomos tendo experiências. Eu fui buscando a Deus, eu fui buscando a Deus. Uma vez eu lembro que a gente estava em casa. Eu precisava levar o Sebastião para a quimioterapia. E ele muito pequeno, não descia. E eu comecei a ficar brava no carro. Porque tem quimioterapia que é de 8 horas. Se você chega atrasado, as enfermeiras do ambulatório ficam doidinhas. E eu falei, buzinando, desce Sebastião. Aí correu a minha empregada. Dona Vanessa, você tem que subir e ver o que está acontecendo. Eu saí correndo do carro, subi, dando pulo de 4 em 4. Quando eu cheguei no quarto, ele estava de joelho, orando. Eu falei, o que foi, filho? Ele falou, antes eu não estava pronta, agora eu estou. Nós fomos para a quimioterapia, nós fomos para o tratamento. E ele tinha tanta fé, e a gente tinha tanta fé. Um dia, eu tinha uma outra funcionária em casa. E ela me enchia os ouvidos me dizendo, você precisa ir na minha igreja. Você precisa ir na minha igreja. Crente é chato, né, meu? E ela ficava, você tem que conhecer a minha igreja. Você precisa ir lá na minha igreja. E eu falava, não, não. Está tranquilo, está tudo bem. Eu não quero ir. Mas ela ficava, não, Dona Vanessa, vai lá um dia. Eu falei, bom, tenho uma tática. Vou logo, assim ela não me convida mais. E eu fui. Eu fui no ministério do tio Cássio, lá em São Paulo. É um ministério, chama igreja, chama Cristo Salva. Conhece, pastora? Ministério abençoado também, com adictos. Eles trabalham muito com adicção. Quando eu entrei ali, eu fiquei impactada. Por quê? Porque eu vi famílias. Eu não conhecia isso. Eu vi o pai, a mãe, os filhos. Eu falei, uau. Porque quando eu ia na igreja, era 15 mil pessoas. Mas 14 mil mulheres. Os maridos não vão junto. Quando eu vi uma família inteira na igreja, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, uau. Os maridos vêm pra cá. E aí eles pegaram o Sebasti e levaram pra uma salinha onde ele ia ter aula. Dá glória a Deus pelo ministério infantil. Eu achei aquilo tremendo, irmão. Porque eu tinha que levar uma canga, uns brinquedos pra ficar na missa ali, pra ele poder se enterter. E eu disse, nossa, eles davam um lanchinho e eles cuidavam. E nesse dia tinha um casal dos Estados Unidos. Era o pastor Travis e a pastora Carrie. E ela me viu, eu e o Raik, ela chamou e falou, Deus vai curar o seu filho. E Deus vai tirar vocês da sua parentela, vai mandar vocês pra uma cidade que vocês não conhecem. Vocês vão se converter e Deus vai dar um ministério poderoso. Eu nunca tinha ouvido uma palavra profética. Eu nem sabia o que era isso. Mas eu devo ter dito amém. Eu não lembro de verdade o que eu falei. Mas acho que eu disse assim, amém. Era terrível. Ele chegava às três, quatro, cinco da manhã. Então quando ele chegava, logo depois a gente tava levantando, eu e o Sebastian, pra ir pra quimioterapia. E um dia, o Sebastian viu, calhou do horário, o Raik está em casa. E ele falou, pai, era tão legal quando você morava com a gente. O Raik disse, ó, pra mim deu. Preciso de outro trabalho. E abriu uma porta. Longe da minha parentela. Longe de onde eu conhecia. Eu fui embora pra Fortaleza. E eu fui com dez pedras na mão pra aquela terra. Porque eu pensava, o melhor tratamento tá em São Paulo. O que que eu vou fazer lá? Aí o Sebastian olhou pra mim. Ele tava ótimo. Ele já tava fora de tratamento. Ele disse assim, mãe, eu quero tanto morar na praia. Eu falei, então, vamos lá. Acho que ele quer deixar essa história toda pra trás. Vamos que vamos. E quando eu cheguei, eu nem escolhi minha casa. Minha casa eu vi pela internet. Quando eu cheguei lá, eu escolhi uma casa num condomínio. Os meus vizinhos de parede eram um casal de pastores. Irmão, eu não sei onde a pastora Sheila e o pastor Eric moram. Mas o primeiro apartamento... É apartamento ou casa? Primeiro apartamento que vagar do lado deles, vocês comprem, amém? Cara, é mó benção. Porque eu fui muito amada. Muito amada. Porque de repente eu tinha pessoas ali que não eram minha família. Não eram meus parentes. Mas estavam ali. Dispostos a estar junto. Eles me convidaram pra igreja deles. Eu fui. Meio ressabiada. Mas eu comecei a falar, uau. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Nós nos convertemos. O Sebastião tinha muitas experiências com Deus. Quando nós fomos pra lá, nós passamos muita dificuldade na área financeira. Por quê? Porque ele ganhava bem aqui. Mas pra trabalhar lá, ele foi por um terço do salário. E o tratamento ficava difícil. Porque agora eu tinha que pegar avião pra vir pra cá. Então, por várias vezes... Eu lembro de uma vez que me marcou. Eu tinha ido pela primeira vez na bola de neve. Porque quando eu me converti, eu logo fui pra Fortaleza. E lá em Fortaleza ainda não tinha bola de neve. Então eu fiquei em outro ministério. E quando eu tava em São Paulo, eu ia na igreja. E eu fui no primeiro culto de mulheres com a pastora Denise. E eu lembro que ela deu testemunho do Natan. Das bolachas que ele queria comer. E ela não tinha dinheiro. E que ela orou. E que logo depois, alguém levou bolachas pro Natan. E nós começamos a passar essa situação. Eu morava perto de uma churrascaria. Lá em Fortaleza. E o Sebastião amava linguiça. Ele não podia sentir o cheirinho de linguiça que ele queria comer. E a gente tava voltando do mercado. Não tinha um real. Aquele final de mês que você não tem um... Não tem um real. Não sei te explicar. A gente não tem um real no bolso. Com Cristo as coisas mudam mais. Amém? E aí ele falou. Hum... Que cheirinho de churrasco. Nossa. Eu me senti uma ameba. Porque eu tava com um filho doente. Eu não tinha a menor condição de comprar um pedaço de linguiça pra ele. Aí eu entrei no quarto e me lembrei desse testemunho. E falei. Pai, eu não sei. Eu sou novinha convertida. Mas eu vi aquela pastora dizendo que... A descendência do justo não me indica o pão. E eu falei. Pai, que falte tudo pra mim. Mas não falte pra ele. Eu falei. Se a tua palavra é fiel e verdadeira. Então que a descendência do justo não me indica o pão. Providencia pro Sebastião. O que ele precisa comer agora. Irmão, daqui a pouco bateram na minha porta. Não te conheço. Nunca te vi. Mas o Senhor me pediu pra te entregar isso. Porque Deus se importa. Amém? Amém? Eu passei isso com Deus inúmeras vezes. Por vezes. Por vezes. Nós não tínhamos o que comer. E o Espírito Santo falava pra mim assim. Vai no mercado e compra o que você precisa. E eu dava risada. Porque eu ainda não sabia identificar direito a voz de Deus. E eu falava. Imagina, isso é minha carne. Cara, vou entrar no mercado. Não tenho dinheiro. Não tenho cartão. Meu cartão tá estourado. E vou fazer compra. E ele falava. Vai e compra o que você precisa. Eu comprava e falava. Agora é a hora da verdade. Ó o carão. Dava o cartão. Passava. O dinheiro exato tava ali. Quantas e quantas vezes eu não vi Deus fazer isso. Uma vez a gente quis ir pro culto. E o Raico não tinha dinheiro pra gasolina. Nós ficamos. No final do culto, esse casal de pastores chegar a criançada, abriu a porta e falou. Sebastião, Sebastião, por que você não foi na igreja? E ele na lata, né? Criança não tem meio termo. Ah, porque meu pai não tem dinheiro. Eu lembro como se fosse hoje a cara do Raico. Ele queria virar um tatu bola, uma emo, um avestruz. Ele queria virar qualquer coisa. De vergonha. Porque a adversidade financeira pro homem é uma humilhação. O homem na aprovação financeira, sendo provedor da casa, é uma humilhação. Ele se sentiu um nada. Porque não tava conseguindo prover as coisas, aquela situação. E aí esses pastores falaram, mas Deus é Deus. E quando nós estávamos no culto, Deus mostrou a situação de vocês. E a igreja inteira ofertou. O que tinha naquele envelope, irmão, pagou as nossas contas e sobrepujou. Sobrepujou. Mas Deus diz, aonde tá o teu coração, tem que tá o teu tesouro. E às vezes o nosso coração, o nosso tesouro tá nas coisas erradas. Deus é o Deus do ouro e da prata, amém? Ele é. Pra ele não é nada mirabolante prover essas coisas. Mas ele se importa quando o teu coração não está nessas coisas. Vocês compreendem? Bom. Passado isso, a gente teve que vir pra São Paulo. Pra ele tentar um tratamento. Por quê? Porque o câncer voltou. Um dia ele tava brincando, ele falou, ai, 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 ai. Uma dor no braço. Eu já era ligeira. Falei, não, agora vamos correr pro médico. Corri pro médico. Ele fez duas biópsias que deram nada. Mas o câncer tava ali. E numa dessas vezes que a gente voltou, eu tive uma experiência curiosa com ele. Uma noite eu tava dormindo, ele levantou, eu fiquei super assustada, falei, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Ele falou, mãe, você sabia que eu vivo pelas suas lágrimas? Eu não sei que nível de intimidade era essa que ele tinha. Mas tinha uma doçura. Quantas e quantas vezes as pessoas olhavam pra ele na rua e falavam, ah, você tá doente? Ele dizia, não. Jesus vai me curar de tudo isso. Jesus vai me curar de tudo isso. Ele nunca duvidou. Nunca. Em situações como essa, você precisa desenvolver uma fé firme. Porque uma fé infantil não vai te levar a lugar nenhum. E a fé, ela é desenvolvida justamente nessas situações. Aonde toda circunstância vai de encontro contrário ao que você pensa. Porque você ter fé quando as coisas estão dando certo, não é fé. Fé é quando você todo o tempo, o médico chega e te dá um diagnóstico. As pessoas dizem, seu casamento acabou. Mas você não vê a circunstância. Você olha pra Deus. Você olha pra Deus. Você olha pra Deus. Nós precisamos ter essa fé madura. Desenvolver essa fé madura. De verdadeiramente não colocar os olhos naquilo que é passageiro. Porque em todos os instantes seremos desafiados a oscilar entre o que vemos, o que cremos e o que Deus está fazendo. Todo o tempo, nós somos desafiados. Você vai acreditar no que você está vendo, no que você crê ou no que Deus está fazendo. Porque nem sempre nós cremos alinhados com Deus. Nesse lugar, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E verdadeiramente nós somos. Porque muitas vezes, amados, o Sebastião tinha dores. E... Era a igreja que ia me ajudar. Era esse casal de pastores que por N vezes, escutava o choro dele e falava assim, nós viemos te ajudar em oração. E eu falava, uau, que amor é esse? Às vezes nem a sua família se importa dessa forma. A igreja tem que ser viva. A igreja tem que ser atuante. Porque você é o braço de Deus nessa terra. Você são as pernas de Deus nessa terra. Eu senti o amor de Deus por causa dessas pessoas. Eu quis conhecer Jesus por causa dessas pessoas. Porque eu olhava e falava, eles não são nada meus. Eles não me conhecem. Mas eles sustentavam a gente por quantas vezes. Quantas vezes iam nos visitar. Quantas vezes aquelas irmãs iam cozinhar pra mim. A fé sem obras é morta. Ela é morta. A igreja tem que suprir. A igreja tem que amar. A igreja tem que tocar. Em certa ocasião em São Paulo. Eu lembro que o Sebastião estava com dor. Eu comecei a orar, 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 orar. Mas eu era nova convertida. Eu não tinha muitas palavras. Minha oração era simples. Mas era honesta. Mas eu lembro que eu fiquei tão exausta. Que eu falei, Deus, eu não sei mais como orar. Eu falei, Pai, eu não sei mais como orar. Eu falei, em nome de Jesus, manda alguém pra me ajudar em oração. Porque eu já não sei mais como orar pelo Sebastião. Na mesma hora, irmão, abriu a porta do quarto e falou assim. Nós viemos orar com você. Deus se importa. Diz pra quem tá do teu lado, Deus se importa. Às vezes ele não responde como a gente imagina. Mas pergunta pra mim. O quanto eu me senti amada. Por terminar de fazer uma oração. E ver duas pessoas ali. Eles falam assim, olha, nós viemos orar com você. E eu falava, uau. Que Deus que se importa é esse? Que leva pessoas pra dentro de um quarto pra me ajudar em oração. Porque eu já não sabia mais como orar. Nessa época, começou, ficou famoso um louvor, aquele faz chover. Vocês conhecem? Isso, vai me fazer chorar mais. Mas não é esse. Esse é do Fernandinho. É o faz chover o outro. Faz chover. Quem tem um sinal de Deus? Fala assim, ó. Quando isso acontece, eu sei que é Deus falando comigo. Só crente conhece essas coisas, amém? Você tenta explicar isso pra outra pessoa. A pessoa olha e fala. Aham. Passa amanhã. Não acredita. Desde que eu me converti, Deus fala comigo com a chuva. E o Sebastião gostava muito desse louvor. Ele escutou uma vez na igreja. E ele falava assim, todo dia que ele ia pra quimioterapia, ele falava, vamos cantando essa música? E a gente cantava, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal, que a sua chuva vai descer, faz chover. E eu escutava e cantava esse louvor com ele, ele ficava assim. Abre as comportas do céu. Mas, depois de um transplante de medula, o câncer voltou muito, muito mais agressivo. E eu lembro que tinha uma cruzada de milagres. E eu fui nessa cruzada de milagres e tinha uma pregadora muito famosa, irmão. Mulher de Deus. E ela olhou pra mim e ela falou assim, eu vejo o Sebastião correndo nesse corredor. Deus tá curando o teu filho. E quando eu orava, Deus falava, eu tô curando. Mas as circunstâncias, o tempo todo, mostravam o contrário. Mas você precisa ter uma fé madura. Amém? E um dia eu fui no médico com ele, ele tava com um gânglio bem grande aqui. E um na axila. E aí a médica olhou. Pegou o telefone. Saiu um pouco de perto e falou assim. Oi, doutor fulano. Eu não vou operar. Não, ele vai morrer. Eu tava a poucos metros sentada. Eu lembro que eu escutei aquilo. Aquilo me embrulhou o estômago de uma maneira que tudo que eu queria era sair correndo de lá e vomitar. Porque eu nunca tinha escutado. Nunca. Ele tava sempre vencendo, sempre vencendo. E aí quando ela escutou, quando ela falou isso, eu corri, peguei o Sebastian, entrei no carro. À noite o Raico voltou mais cedo pra casa, porque ele viu meu estado e eu falei, a médica... Eu escutei a médica dizendo isso, que não quer operar ele. E aí ele tava com muita dor, a gente pôs ele pra dormir. E eu tava exausta. E a casa que eu morava tinha um balcão, tinha uma sacada. Aí a gente pôs o sonzinho lá fora e eu falei, a gente precisa orar. E eu comecei a cantar essa música. E eu falei assim, Deus... Vem me amar. Eu preciso que o Senhor me ame. Porque eu tô com medo. E aí em Fortaleza, tem uma cearense aqui e uma aqui. Não chove fora de época. Só chove no inverno. E era verão. Eu saí na janela, tava ali na sacada, eu e o Raico. E eu falei, vai chover pai. Vem me amar. E ele falou, olha pro céu. E choveu por três minutos. Só se você conhece Jesus, de andar junto, faz diferença pra você o que eu tô falando. Mas são aqueles detalhes que ninguém entende. Mas você sabe que Deus continua sendo Deus. Que Ele continua. A dor é um dos mais eficazes meios de produzir fé madura. Interessante isso. Ontem, quando Deus começou a me ministrar sobre a dor, Ele me levou a Gênesis. E quando o homem e a mulher caíram, Deus deu a sentença pra Adão, pra Eva e pra serpente. Mas a sentença que Ele deu pra Adão e pra Eva, foi que eles sentiriam dores a partir daquele momento. Ela teria dores, Ele teria sofreria, pra poder plantar, pra poder colher. E olha que interessante. A maioria das pessoas quer viver ali, é nada a dor. Mas isso é utopia. E se você pensa assim, você precisa se converter. Porque o Evangelho tem uma cruz e ela pesa. O Evangelho diz que quem quiser ser discípulo, precisa pegar essa cruz. O Evangelho diz que no mundo há tripulações. Assim como um dia a minha bolha, fantasia rasgou e eu caí, o raio caiu na minha cabeça. Todos nós estamos sujeitos. Porque o sol nasce pra justos e injustos. A chuva cai na casa dos justos e dos injustos. E Deus falou que eles iam sentir dor. Quando Adão e Eva pecaram, o mundo naquele momento se tornou hóstil. Se eles não sentissem dor, eles não teriam durado um dia no Éden. Fora do Éden. Por quê? Porque eles não tinham mais essa proteção. Porque os pés deles agora tocariam a terra e a pedra machucaria o pé dele. Porque o sol agora desidrataria eles. Porque os animais agora feririam eles. Dor foi um termômetro que Deus nos colocou pra avisar que algo não tá bom. Viver alienado da dor é ter lepra. Você sabia disso? Que infelizmente a igreja tem se tornado um lugar onde as pessoas se tornam leprosos e espirituais. Vivem um evangelho de utopia. Eu quero viver alienado a dor. Eu não quero passar diversidade em nenhuma área. Deus é Deus e se ele não faz desse jeito, ele então não é bom. E nós nos tornamos leprosos, alienados a dor. Você sabia que a lepra é isso? Ela não consegue sentir dor. Então se o sapato machuca o pé dele, ele usa até perder o pé. Porque ele não sente dor. Se um cisco entra no olho dele, vai deixá-lo ele cego, porque ele não nota. Se ele pega uma xícara quente, queima a mão, porque ele não percebe. Pode parecer terrível sentir dor. Mas nós estamos vivos por causa disso. Nós nos protegemos porque sabemos disso. Mas hoje estamos cercados de pessoas nas igrejas insatisfeitas com tudo. Consigo mesmas, com o outro, com o casamento, com a casa, com o trabalho, com o ministério. Queremos ter uma vida abundante, queremos que Deus nos abençoe. Mas é o sofrimento que nos forja. A Bíblia diz que você tem que suportar as coisas como bom soldado de Cristo. E um soldado sabe passar pelas adversidades. Você entende isso? O Senhor permite nossos protestos como Jó em momentos de revolta contra Ele. Quando culpamos por um mundo que nós mesmos corrompemos. O Senhor não se revolta, irmão. Com o que você vai diante dEle e diz assim, eu não entendo isso. Desde que na verdade você fala assim, pai, eu não quero sair do centro da tua vontade, mas me ajuda. O que Deus não tem paciência é com aqueles que ficam assim, poxa vida, mas olha a minha vida, olha só Senhor. Senhor, o meu irmão tem isso, eu não vou ter isso? Nossa Senhor, olha só, murmuração. Mas muitas vezes nós vamos diante de Deus como Jó. Como Davi. E fala Senhor, eu verdadeiramente não entendo. Mas se faça a sua vontade, não a minha. Me fortalece então. Me fortalece. O câncer foi vencendo. Foi se alastrando. E um dia eu entrei com ele num hospital samaritano. E eu pensei que eu tava entrando com ele com uma pneumonia. Daqui a pouco levaram ele correndo pra UTI. Daqui a pouco o médico me chama de canto e fala. Tem alguém que você quer trazer no hospital porque o teu filho vai falecer em horas. Quem tá preparado pra ouvir isso? Como declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Fica mais difícil, não fica? A gente fala, né? Na empolgação. Em Cristo eu sou mais que vencedor. E nós somos de verdade. Mas nós temos uma fé infantil. Porque a fé madura é nessas horas dizer. Eu sou mais que vencedora. Eu sou mais que vencedora. De alguma forma isso vai cooperar pro meu bem. De alguma forma. De alguma forma a luta que você tá passando hoje. Vai cooperar pro teu bem. Quando a expectativa que você tem é zero. Você dá valor pra muita coisa que você não dava. Pergunta pra mim como eu fiquei agradecida. Irmão, eu era mal humorada. De repente eu podia andar de chinelo havaiana pelo resto da vida. Eu não queria mais o sapato da moda. De repente eu precisava de tão pouco pra viver. Tão pouco. Tudo que eu queria. Era a cura. A gente precisa de tão pouco. Mas a gente parece tão insatisfeito. Nada tá bom. Nada tá bom. A casa que eu tenho não é boa. O carro que eu tenho não é bom. A família que eu tenho não é legal. A minha cara não é legal. Nós somos uma geração muito insatisfeita. Mas quando esse murro na boca do estômago vem. A gente fica agradecido rapidinho. Irmão, como o salário mínimo é suficiente de repente. Você só queria ter teu filho ali. Como você pode ficar bem humorada e infeliz se você não conseguiu fazer a unha? Porque tem mulher que fica irritada porque perdeu a manicure. E porque tem gente que não vem no culto porque não tinha o sapato que combinasse com a blusa nova. Como tem homem. E também não vem pro culto porque o futebol começou. Como tem homem revoltado com Deus porque não tá no carrão do momento. Pergunta pra quem tá passando um deserto desse. O que que ele quer? Eu lembro de várias vezes moveres na igreja e as pessoas falam, agora orem uns pelos outros. E eu falava, irmã, você quer que eu ora por quê? Finanças. 90% das pessoas na igreja pedem oração por finanças. Quando chegava a minha vez a pessoa falava, e você? Que Deus cure meu filho. Eu lembro que as pessoas não sabiam o que fazer. Elas se desconcertavam. Porque de repente, era tão pequeno o que elas queriam. Tão pequeno. Irmão, eu nunca entrei na igreja de cara feia durante toda a minha luta. Toda essa luta, eu nunca entrei. Eu nunca fiquei sentada de braço cruzado e dizendo, tá bom. Ufa, vamos lá. Vamos lá. Situações assim, podem te levar para um nível de relacionamento com Deus, que muitas pessoas não vão viver. Porque Ele é tudo o que você tem. Ele é tudo o que você tem. E você fica tão desesperado por Deus. Tão desesperado. Eu lembro de uma vez que o Sebastião já estava com tanta dor, tanta dor. Ele tomava morfina de hora em hora. E esse braço, ele perdeu os movimentos. E ele arrancava as digitais de tanta dor que ele tinha nos nervos. E eu tinha que encapar cada dedinho dele com band-aid. Para que ele não se ferisse. E eu lembro que uma vez eu falei assim, não vamos na igreja, Gu. Você está com muita dor. Ele olhou para mim e falou, eu sou o que mais preciso. Irmão, eu nunca perdi um culto. Nunca. Nunca perdi um culto porque é aniversário de alguém. Nunca perdi um culto porque tinha acontecido alguma coisa. Eu nunca vim para a igreja e o louvor acontecendo e eu assim. Porque eu vi o meu filho com o único bracinho bom, todo enfermo. Ele levantava a mão e adorava a Deus. E se ele podia adorar a Deus. Doente. Como nós com os dois braços, as duas pernas, muitas vezes. Ai, que louvor chato. 45 minutos de louvor. Não, fala sério. Isso não acaba nunca. Às vezes a gente fica assim. Às vezes dói o braço adorar a Deus. Às vezes cansa. Talvez porque eu tenha visto isso, eu nunca consegui ficar indiferente à presença de Deus. Na hora que a gente estava ali, nessa fase, o Raico rompeu em fé. Eu lembro que no quarto da UTI, ele ficava ajoelhado, ele orava. Ele falava, Deus, Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, cura esse menino. E o Sebastião falava para ele assim, Pai, 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 ora que Jesus está me curando. Eu estava mesmo. Daqui a pouco ele olhou para mim. E falou assim. Mãe. Eu te amo muito. Muito mesmo. Mas, Deus é bom. E morreu. Não é fácil segurar um filho que está partindo. Segurar teu único filho. Essas palavras me colocaram de pé todos os dias. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. No dia que a gente estava enterrando ele, estava um dia lindo. Um dia lindo e ensolarado. Eu lembro que a gente carregando o caixão dele, eu parei uma hora e falei. Vem me amar, Deus. Porque eu estou arrebentada. Por favor, me ama agora. E começou a chover. E eu lembro que eu olhei para o céu e eu falei assim, eu tinha certeza que Deus falava, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Confia que vai ficar tudo bem. Mas os piores golpes são dados dentro da igreja. Porque lá fora a gente espera apanhar. Difícil é quando o irmão do lado te dá um. Sossega leão. Aí você fala, uau. Eu era nova convertida. E eu cheguei na igreja. Aliás, a gente saiu do enterro dele e eu fui direto para o culto. E depois a gente pegou o avião, voltou para a Fortaleza. Aí no meio do, ia começar o louvor, uma senhora veio do meu lado e falou. Nossa, vocês oraram tanto, jejuaram, clamaram. Uma igreja inteira, clamando pela vida dele. Por que será que Deus não curou? Dentro da igreja, irmão, eu vi isso. Eu não vi isso dos meus amigos do mundo. Eu vi isso de uma irmã. Por que será que Deus não curou? Eu lembro que nessa hora eu caía arrasada no chão. E eu tive uma das experiências mais poderosas com Deus. O Senhor foi como se Ele me arrebatasse do meio da igreja. Eu me vi no céu, sentada no colo dEle. Eu lembro que eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E Deus passava a mão na minha cabeça e Ele falava assim. Você está muito triste. E eu falava, eu estou arrasada. E eu chorava. E Deus ia me enchendo com o amor dEle. E Ele falou, você viu o seu filho ficar deformado? Não viu, filha? Eu falei, eu vi, Deus. Aí Ele falou, eu também vi o meu filho ficar deformado. Aí Ele falou, você viu o seu único filho ser humilhado? Não viu, filho? Eu falei, eu vi, Deus. E eu chorava, eu gritava. E Deus passava a mão no meu cabelo e falava, eu também vi o meu único filho ser humilhado. Você se sentiu sozinha, não se sentiu? E Deus ia me perguntando e me mostrava Jesus. Ele falava, você viu isso com o Sebastião, não viu? Eu também vi isso com Jesus. E eu comecei a entender o que Deus queria ministrar comigo. No final Ele falou para mim assim. O mundo inteiro esperou o milagre na cruz. Todo mundo esperou que Jesus descesse da cruz. Mas foi a ausência do milagre que permitiu que você estivesse aqui hoje. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Ele falou, filha, o maior milagre aos olhos do mundo eu não fiz. As pessoas falavam, se você é Deus, desce daí. Salva você mesmo. Salva você mesmo. Ele falou, mas foi a ausência do milagre que deu a salvação. Se apega ao propósito. Se apega ao propósito. De repente eu fui voltando, eu estava no culto, o louvor estava tocando. Desde então, eu me apeguei ao propósito. Porque o Senhor é bom. Os más vão sempre existir, irmão. Sempre vai ter uma luta. Sempre vai ter uma tribulação. Quando nós lemos o livro de Jó. Eu vou encerrando. Mas Deus quer nos curar essa noite, amém? O que que Deus queria mostrar para Jó? Porque tudo que Deus não faz no livro de Jó é dar uma explicação para o sofrimento dele. Quem já leu o livro de Jó? Deus não explica o sofrimento de Jó. Ao contrário, no capítulo 38, começa um embate. É como se Deus ouvisse a ladainha de Jó e uma hora ele fala, Pera aí que vamos botar ordem nesse lugar. Aonde você estava quando eu fiz o nascer do sol? Aonde estava você, Jó, quando eu coloquei as estrelas cada uma no seu lugar? Aonde você estava quando eu botei limite às águas? Aonde você estava, Jó? Existe um livro que se tornou um best-seller, que ele fala assim, Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Foi escrito por um rabino. E sabe por que se tornou um best-seller? Porque esse rabino chegou à conclusão que Deus, ele sofre junto com a gente. Só que ele não pode interferir no caos. Isso não é verdade. Porque ele acaba afirmando que Deus não é todo poderoso. Que no caos, nesse caos, Deus não tem o que fazer. Mas as pessoas gostam desse tipo de explicação. Porque elas podem olhar para si mesmas e dizerem assim, Ok? Então Deus não fez, não me deu o meu milagre, não restaurou o meu casamento. Por quê? Não abriu a minha madre, eu permaneço estéreo. Porque no caos, Deus não pode fazer nada. Mas o que Deus mostra para Jó no 38? Que ele é um Deus sem poder? Ele mostra que ele é um Deus muito poderoso. Muito poderoso. Se tem alguém que pode pegar o teu vazio e transformar em alguma coisa, é Jesus. É Deus. Porque ele fez isso. Não tinha nada e ele começou a chamar a existência. Não havia nada. Quando você está com um buraco dentro de você, quando as coisas ficam insustentáveis, é nessa situação que Deus começa a chamar a existência, alguma coisa boa. Se você tiver uma fé madura. Se você tiver uma fé madura. Não uma fé infantil. É como se Deus catasse Jó e falasse, Eu vou te levar agora a uma divisória, a uma encruzilhada. Se você pegar a esquerda, se chama causa. O caminho da causa. Se você pegar a direita, se chama o caminho do efeito. Da reação. Qual você quer, Jó? E de repente Jó fala assim, Falei do que eu não entendia. Coisas grandes demais para mim. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E pegou o caminho efeito. Você sabe qual é o caminho que a maioria das pessoas pega? A causa. Hoje eu tenho um ministério que ajuda mães a superarem a perda. A maioria delas, irmão, pegou esse caminho e nunca mais voltou. Elas estão até hoje perguntando, Qual foi a razão? A causa. Por quê? Por quê? Se Deus é bom, por que levou meu filho? Se Deus é bom, por que que deu essa enfermidade horrorosa para o meu filho? Se Deus é bom, estão divorciadas. Entre dez relacionamentos, oito se desfazem. Não aguenta a perda. Não aguenta. Deus, na verdade, pega a Jó e fala assim, Qual desses lugares, qual desses caminhos você vai escolher? Você quer ficar sentado, perguntando por quê? Ou você quer ir para o efeito? Para a reação? A pergunta que Jó teve que responder para Deus, Deus queria saber a confiança. Você confia em mim? Essa foi a pergunta que Deus quis fazer para Jó. E aí, Jó? Você confia em mim? Essa foi a pergunta que Deus me fez lá no início. E aí, Vanessa? Daqui para frente, você vai ter que ter muita fé. Daqui para frente, você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que confiar. Daqui para frente, filho meu, filha minha, você vai ter que confiar em mim. Você vai ter que confiar que os meus sonhos são maiores que os seus. Você vai ter que confiar que há propósito. Você vai ter que confiar que muitas vezes nós não sabemos o decorrer, nem o terminar da história. Você está no meio do processo. E se você não confiar em Deus, você vai morrer ali mesmo. Mas Deus consegue pegar toda essa tristeza e transformar em algo poderoso. Em algo poderoso. É um princípio bíblico. Jesus se entregou e gerou salvação para muitos. O grão de trigo, quando morre, ele sempre produz alguma coisa. Através desse grãozinho de trigo que morreu, meu pai foi para Jesus, minha mãe foi para Jesus, meu irmão foi para Jesus, meus avós foram para Jesus, meus tios foram para Jesus. Um monte de pessoas foi para Jesus. Daqui para frente, Maria, você vai ter que ter muita fé. Daqui para frente, Paulo, você vai ter que ter muita fé. Daqui para frente, Adriana, você vai ter que ter muita fé. Você vai confiar em mim? Num mundo tão cheio de facilidades, a gente não quer passar por provação alguma. A gente não quer. Mas se você me perguntar, como essa situação pode produzir uma fé firme? Irmão, eu não duvido nem por um segundo de Deus, do céu, das suas promessas. E aí você pode me perguntar, você não ficou revoltada? Tanta gente falou que ele ia ficar curado? Não. Eu talvez fosse a maior pessoa que tivesse justificativa, a maior pessoa para ter ido embora da igreja. Porque mentiram para mim. Revoltada. Prometeram. E não aconteceu. As pessoas, a gente tem que profetizar a cura. A gente tem que declarar isso. Mas a última palavra é de Deus. Tem muita gente deixando Deus por causa das pessoas. Muita gente. Que porque escutaram uma palavra, creram numa profecia. E às vezes ela demorou, não aconteceu como você queria. E a gente se revolta e fala, pra mim chega. Quando estavam enterrando o Sebastião, eu fiz um voto com Deus. Porque de repente, quando você não tem nada, ele é teu tudo. E eu falei, pai, daqui pra frente eu vou saquear o inferno. Antes talvez fosse pro céu eu, meu filho, meu marido. Mas agora eu vou levar uma renca. Dois anos depois. Deus queria me abençoar de novo. E eu tava super ativista na obra. Já tinha igreja, a gente já tinha plantado a igreja em Fortaleza. Eu falei, ah não Deus, pra mim tá tudo bem. E aí um dia eu fui no encontro de casais. Sentei ali. E foi como se o Espírito Santo sentasse do meu lado e falou, até onde vai nossa queda de braço? Eu falei, como? Ele falou, eu quero que você seja mãe de novo. Eu falei, não, eu já fui mãe. Eu tô pregando, eu tô fazendo, eu tô intercedendo, eu tô ministrando, eu tô aconselhando. Poxa, eu tô fazendo a tua vontade. Ele falou, tá não. Eu tomei um susto. Porque eu achei que eu tava no centro da vontade de Deus. Ele falou, filho, eu quero que você seja mãe. E se você não se pôr no centro da minha vontade pra ser mãe, você é desobediente, eu não vou te usar pra nada. Quando é Deus falando assim. Então veio a Maria. E não pôde estar aqui pra vocês conhecerem. Desde então a gente tem vivido coisas tremendas. Continuamos vivendo coisas tremendas com Deus. Num culto de mulheres eu recebi uma palavra que eu escreveria um livro. E o livro ficou pronto praticamente um ano depois. E eu passei cinco anos de luta pra conseguir publicar esse livro. E ele tá pronto. E ele ficou pronto. O que que eu quero, e termino aqui, pra falar pra vocês. Pra falar pra você, Sheila. Porque eu vou te dizer que você me quebrou as pernas quando me convidou pra vir aqui. Porque vocês estão no meio de um deserto. E eu falei, Deus. O que que eu vou fazer lá? E eu só ouvi uma coisa de Deus. Daqui pra frente, vocês vão ter que ter muita fé. Vocês vão confiar em mim, Igreja Bola de Neve Santos? Vocês vão confiar em mim? O Senhor é bom, amém? Nós temos que confiar no Senhor. Porque Ele tem propósito com todas as coisas. E Ele vai fazer algo tremendo. Ele vai fazer algo tremendo. Porque Ele é Deus. Ele quer fazer algo tremendo com você. Ele quer fazer algo tremendo com a situação que você está hoje. Eu lembro de uma vez que eu fui pregar em Limoeiro do Norte. E Deus tinha me dado, eu sentia uma presença de Deus enquanto eu orava. E o culto foi tremendo, mas no final eu não entendi. Não era tudo aquilo, eu não vi aquele mover que Deus me mostrou. E aí o Espírito Santo me falou, não acabou ainda o culto. E aí começaram a vir crianças. Eu comecei a orar pelas crianças. E eu comecei a ver as crianças caindo pelo poder do Espírito Santo. Vi bebê caindo no... Dormindo no colo da mãe. Eu nunca tinha visto isso. Eu falei, uau, é isso. Ele falou, não, eu não terminei. E aí veio um menininho. E aí a mãe falou, ele tem câncer. Você pode orar por ele? Nessa hora eu estava com a Débora. Aí eu falei, você crê que Deus pode curar ele? Ela falou, eu creio. Eu falei, eu também creio. Nós oramos. E o menino foi curado ali. Ali. Eu achei aquilo tremendo. Eu achei aquilo tremendo. Quando eu cheguei no quarto, eu fui agradecer a Deus. Que ele tinha me deixado viver aquilo. E eu falei, pai, que experiência maravilhosa. Ele falou, eu te curei hoje. Eu falei, eu? Eu? Ele falou, é. Porque de alguma forma, Satanás ainda podia vir no seu ouvido dizer que falhou em alguma coisa. E eu vim te mostrar que eu tenho um propósito para cada um. Para cada um eu tenho um propósito. Ele falou, você vai orar onde eu te mandar orar. Você vai pregar onde eu te mandar pregar. A cura não compete a você, compete a mim. Ele falou, eu te curei hoje de todo trauma que você tinha. De achar que não tinha tido toda a fé que precisava. Muitos de vocês estão chateados com Deus. Porque têm esperado uma promessa a tempo demais. Muitos de vocês precisam hoje olhar para si e ver quantos milagres vocês têm na casa de vocês. Os filhinhos de vocês estão lá. O filhinho de vocês está lá. O marido de vocês está do seu lado. E de repente você só reclama e nada está bom. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e gerar dentro de você essa fé madura. Deixar que Deus venha te curar essa noite. Muitas vezes você desanimou com Deus porque também ouviu palavras, sentenças de pessoas que te entristeceram. Eu quero ler uma passagem do livro que diz assim A narrativa de Jó na Bíblia nos expõe não apenas aos questionamentos desse homem mas as explicações cheias de religiosidade e legalismo dos seus amigos. Explicações simplistas ou disfarçadas de falsa comiseração que nos fazem sentir mais miseráveis ainda. Nem sempre a diversidade é punição nem sempre a enfermidade é sinônimo de pecado nem sempre um túmulo é o fim de tudo. Cristo provou ser o começo para nós. Creio que muitas das explicações fornecidas por eles a Jó eram verdadeiras. Porém, quando nossas palavras visam apenas oferecer teoria sem condescendência alguma ou são desprovidas de honesta compaixão padronizamos a dor como temos padronizado Deus. Não existe receita para superar a dor. Cada um descobrirá seu tempo como manter-se de pé. A mais honesta verdade que eu posso te dizer é que excluir Deus do problema não exclui o problema. Aqui está o meu único conselho. O sofrimento deve questionar nossa forma de conduzir a vida. O sofrimento deve questionar os seus valores. O caminho mais adverso é deixar o sofrimento questionar Deus. O caminho mais adverso que você pode passar é deixar a tua luta questionar Deus. É deixar a tua luta questionar o amor de Deus. É deixar a tua luta distorcer o caráter de Deus. O Senhor é bom. O Senhor é fiel e verdadeiro. A palavra do Senhor diz que Ele é o Deus que cura. O nome dEle é Jeová, Rafa. A palavra dEle diz que Ele é Elohim, que Ele é El Shaddai, que Ele é o leão da tribo de Judá. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei a sua luta, eu não sei os seus dilemas, eu não sei o seu sofrimento. Eu sei que se você continuar nessa situação sem entender o propósito de Deus, sem reconhecer que Ele tem o controle, que no final Ele vai fazer o que for melhor, você vai acabar sucumbindo na fé, espatifando a fé. Porque a dor, ela pode te catapultar para um lugar muito maior, de maior intimidade com Deus. De maior intimidade com Deus. De um relacionamento profundo com Deus. Não deixa que a tua luta, que o teu sofrimento, que a tua batalha, mine a sua fé. Ao contrário, ao contrário, vai com o seu coração, diz para Deus, Deus, eu não entendo. Eu realmente não entendo. Eu não entendo essa situação. Eu não entendo a razão. Mas não importa. Eu confio no Senhor. Essa é a decisão que Ele espera de nós. Se nós somos cristãos maduros, a única coisa que importa para Deus é, eu confio no Senhor. Eu confio que Ele sabe o que está fazendo, ainda que aos meus olhos não faça sentido algum. hoje eu escolho me reconectar com a vontade de Deus. Me pôr verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Hoje eu escolho me arrepender e ser agradecido, porque eu sou muito agraciado, porque eu sou muito agraciada, porque eu tenho as pessoas que eu amo do meu lado, porque eu vou voltar para casa e vou beijar o meu filho, porque eu vou voltar para casa e vou poder abraçar a minha filha, porque eu vou voltar para casa e vou poder estar ao lado daqueles que eu amo. deixe o Senhor te fortalecer. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Para cada história Ele tem um propósito e todas elas no centro da vontade dEle, glorificam o nome dEle, glorificam o nome dEle, exaltam o nome dEle, porque as pessoas podem olhar para nós e falar, realmente, realmente, essa pessoa só pode estar de pé, porque é Deus com ela. Realmente, essa pessoa tem uma fé sólida, porque as lutas chegam, as batalhas chegam, mas ela permanece, começa a gerar esperança no seu coração, começa a gerar esperança no seu coração, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, não deixa que a tua luta faça um abismo e você caia dentro desse buraco. Pai, em nome de Jesus, que as janelas do céu se abram sobre esse lugar, Pai, e que o teu amor, o teu amor, vem nos amar como igreja nesse lugar essa noite, Pai, vem nos amar como igreja nesse lugar essa noite, vem amar cada filho seu nesse lugar essa noite, Pai, nós te pedimos que o seu mundo invade o nosso nesse lugar, que os céus, os céus colidam com a terra, que a tua vontade venha de encontro a nós, Pai, nós queremos estar no centro da tua vontade, nós queremos estar no centro da tua vontade, Santo e Poderoso Deus, se você tem andado como terra seca, se põe de pé, deixa o amor de Deus te invadir nesse lugar essa noite, se reconecta com Deus, se reconecta com Deus, verdadeiramente, irmão, começa a falar, Deus, o controle é teu, o controle é teu, pede uma fé madura para Ele, pede uma fé madura para Ele, mulheres que estão ressentidas porque as coisas não têm saído como você queria, lembra que Deus é bom, fala, Pai, Pai, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio,